Oi gente, tudo bom? O que não dizer para uma mulher grávida de primeira viagem? Fica aí, não perde! Gente, como é difícil. Quando a gente tá solteiro, o povo... Tem namorado! Vai namorar! Quando a gente tem namorado, o povo... Vai casar! Quando a gente casa... E aí, quando vai ter o primeiro filho? Quando o teu primeiro filho é aí? Quando vai ter o segundo! Quando você fica grávida do terceiro... Quando você fica grávida do segundo, já tem o segundo. Quando você quer ir grávida do terceiro... Nossa, mas você não tem televisão em casa? O que esse povo pensa de ficar se metendo na vida da gente? Principalmente quem tá grávida de primeira viagem, tem o primeiro filho, ou está gravidinha, ou já teve o primeiro filho. Quem não escutou absurdos e abusos? Eu, gente, fico de cabelo em pé... Fico de cabelo em pé! De cabelo em pé! Minha... Sabe? Quanta coisa que eu já ouvi! Quantos absurdos que eu já ouvi na minha vida! E eu vou falar um pouquinho deles pra vocês hoje! Minha querida, enjoo é frescura! Porque quando eu tô grávida, eu não senti nada disso que você tá dizendo! Desde quando enjoo é frescura? Qual é a gravidinha aí que não sente enjoo, que nunca sentiu vontade de matar uma pessoa que chega e fala isso? Se aquela sua prima chata, aquela cicrana, ex-namorada do seu ex-namorado chega pra você e diz que você está grávida e que você é frescurenta porque você está com enjoo. Gente, quem tá grávida e tem enjoo, quem morre de enjoo, quem morre de azia que sabe como incomoda. Enjoo não é frescura! Desejo não é frescura! Se alguém chegar pra você e dizer pra você que você tá com enjoo, que você tá com frescura, eu recomendo que você mande, ó, mande pra casa... Nossa, como sua barriga é pequena, você come pouco, não tá se alimentando? Barriga pequena não é sinal de má alimentação, nem é sinal que o bebê daquela mulher é pequeno. É sinal que cada organismo reage de uma forma à gravidez. E se a barriga dela tá pequena, se o bebê dela tá no peso tamanho adequado, quem tem que se preocupar com isso é ela. É o ginecologista dela e não é você. Então, abstenha-se de comentários de barriga pequena. Barriga pequena não é sinal de má saúde. 40 semanas? Tá doido, mulher? Seu filho é filho de elefante, vá pra maternidade fazer uma cesariana que seu filho tá correndo risco de vida. Gente, a maternidade é fogo. 40 semanas é o prazo de 280 dias que vence, né? Aquele prazo de 280 dias. Mas saiba que 40 semanas é normal. Até 42 semanas o neném nascer. Então, não é porque você fez 40 semanas hoje que seu bebê tem que nascer de cesariana. Pode levar até 42 semanas, tá bom? Durma muito agora, porque depois você não vai dormir nada. Isso eu sou obrigada a concordar. Quem não dormiu durante a gravidez, depois pra conseguir dormir é complicado. Mas não é por isso que você vai ficar saindo o diretor de direito falando pra mulher que tá grávida que ela precisa dormir. Na gestação também é muito complicado dormir, porque vira de um lado o neném chuta, vira do outro é incômodo. Então, é meio complicado essa fase. A mulher sabe que ela tem que dormir, mas não precisa ficar falando direto pra ela, tá bom? E depois que o bebê nasce, que vem aqueles, todos aqueles, aquela avalanche de comentários e conselhos que você não pediu pra ninguém. Complicado, né? Seu bebê tá chorando de fome! Dê comida pra essa criança! Paga a mamadeira nele! Nem todo mundo sabe que nem todo choro do neném é de fome. Ele pode estar incomodado, ele pode estar com frio, ele pode estar mijado, ele pode estar com cocô, ele pode estar com dorzinha. Ou até mesmo carência da mamãe. Nem todo choro é de fome. Então, não vai sair por aí dizendo que o choro daquela criança é de fome, porque a mãezinha pode ficar muito irritada, viu? Nossa, como seu bebê pequeno! Ele nasceu só com 10,5kg? O meu filho nasceu com 3,8kg e com 53cm de parto normal. O seu foi cesárea? Precisa dizer mais nada, né? Mas, hein? Você tá balançando seu fefilho? Seu filho vai ficar mal acostumado, depois não vai dormir na cama de jeito nenhum. Olha que nenenzinho lindo! É menino ou é menina? E aí? Tem mais alguma coisa que te incomoda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até a próxima! Tchau! Deu pra entender? Deu pra entender? Deu pra entender!